Os trabalhos da segunda semana acadêmica organizada pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná teve como anfitrião da mesa o deputado Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário do Legislativo paranaense que destacou os avanços tecnológicos que permitiram o pleno funcionamento dos trabalhos da casa ao longo da pandemia do Covid-19 porque a nossa experiência aqui foi uma experiência na minha avaliação bem interessante por conta de toda uma contribuição que houve primeiro por parte dos servidores da casa especialmente o pessoal da TI, do nosso diretor legislativo, o advogado Dilhaide Alessi que foi fundamental nesse processo todo, além é claro de todos que contribuíram mas nós conseguimos aqui, muito rapidamente, eu vou fazendo aqui só para ver que nós tomamos alguns cuidados aqui que foi sempre de buscar dentro da segurança jurídica, encontrar uma solução então nossos atos, eu estou aqui na primeira tela aqui, nós sempre nos baseamos desde que primeiro, foi um ato da Comissão Executiva que provisoriamente criou o SDR o Sistema de Deliberação Remota isso decidimos no dia 18 de março ainda, que era uma quarta-feira daí nós no dia 23 de março, nós já votamos a resolução que implantou o Sistema de Deliberação Remota já no Plenário Virtual da Assembleia, instituímos o regime de teletrabalho em relação aos servidores e depois no final de 2020, já em dezembro, nós criamos o Sistema de Deliberação Mistra, o SDM que é o que prevalece hoje, nós ainda estamos em um sistema misto aqui no Estado do Paraná onde metade dos parlamentares permanece em plenário, o restante ou nos seus gabinetes são escritórios parlamentares ou até em outros locais De acordo com a professora Isabelle Mitoso, que realizou um estudo de acompanhamento de como o Legislativo, tanto brasileiro como internacional, se adaptou ao momento a Assembleia Legislativa do Paraná está no top 10 entre as Casas Legislativas, que conseguiu desenvolver um sistema de alto rendimento que possibilitou aos deputados seguirem com os trabalhos de forma digital e com segurança Quando a gente fala das Assembleias Legislativas Brasileiras, e aqui eu conto só as que têm esse nome não contei com a Câmara Federal, ou a Câmara do Distrito Federal As 26 outras se utilizaram em algum momento pelo menos uma vez do plenário totalmente digital Todas também se utilizaram do voto remoto pelo menos uma vez Mas apenas 19 aprovaram dispositivos legais, inseriram nos seus regimentos dispositivos legais para regular esse tipo de sistema Então as outras, que não estão aqui, as outras sete, fizeram acordo de liderança acordo de mesa diretora, foram mecanismos muito mais simples e não se preocuparam em inserir isso no regimento E apenas 10 das nossas Assembleias apresentaram um nível alto de sofisticação das ferramentas Uma delas foi a LEP, que tinha esse sistema que o deputado Romanelli falou A do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Ceará, da Bahia Então essas estão aí entre aquelas que apresentaram, que desenvolveram ou contrataram um sistema robusto para a votação dos parlamentares A necessidade de inovação e modernização, de acordo com Romanelli também acelerou o processo de digitalização do sistema legislativo E hoje a Assembleia, tanto no setor administrativo desde 2019 como no legislativo, atua de forma 100% digital O primeiro secretário enumerou ainda uma série de ações durante o período da pandemia e destacou que somente em 2021 os deputados produziram 5.427 proposições legislativas Realizaram 108 sessões legislativas, 76 audiências públicas e 178 reuniões de comissões O professor Leonardo Barbosa completou a apresentação Ele é membro do Observatório do Legislativo Brasileiro e apresentou o estudo Congresso Remoto para entender como os congressistas se comportaram durante a pandemia Acho que os congressos, eles podem e devem ser mais transparentes E que isso pode ser feito por meio dessa ideia de parlamento digital que Isabel avançou Você conseguir manipular dados a respeito do processo legislativo que estejam sendo publicizados pelos parlamentos, pelos congressos De modo a entender melhor como os congressistas estão se comportando Como eles estão não só apenas votando, mas se comportando no processo legislativo Sobre temas diferentes, isso sempre foi o mote do ALB E fazer, trazer metodologias e conceitos da ciência política Para poder traduzir esses dados, nem sempre é fácil É muito fácil a gente ficar perdido nesses dados E não saber direito o que eles querem dizer do ponto de vista do comportamento parlamentar Então trazer esses dados, aplicando metodologias e conceitos da ciência política Para trazer indicadores e análises que façam sentido Para organizações e para cidadãos que estão querendo atuar ou conhecer melhor o parlamento O debate foi mediado pela coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, Roberta Picussa Todos os detalhes do encontro podem ser conferidos no vídeo disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube ou no Facebook